Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei A escuridão já vi pior De endoidecer gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Veja a nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confiar Confie em si mesmo Quem acredita sempre alcança Olá meus amores Tudo bem? Começamos então a nossa aula de hoje com essa música linda do Renato Russo Que foi um grande compositor, cantor brasileiro Que já nos deixou Mas também deixou um legado musical maravilhoso Quem puder conhecer Renato Russo De uma banda chamada Legião Urbana Tá bom? Essa música gente Por que que eu escolhi essa mensagem? Porque ela é maravilhosa É uma mensagem de otimismo Uma mensagem que encoraja a gente Que nos traz esperança Ou seja, quem acredita sempre alcança Então é você entender que a tempestade chega Mas de manhã o sol aparece Ou seja, os problemas vêm Mas depois eles vão embora Tá bom? Então quem quiser escutar melhor essa música novamente Pode ir no Youtube que tem lá O nome da música é Mais Uma Vez Tá bom? Gastaram? Espero que sim Bom, então vamos lá, né? Vamos iniciar nossa aula fazendo a correção da atividade Ficou uma atividade na última aula Uma atividade complementar E nós vamos fazer a correção agora Preparem os cadernos, lápis, borracha E vamos fazer a correção, tá bom? Vamos lá Bom, primeiro nós tínhamos lá um texto Né? Esse texto falava sobre a Covid Uma gripe, um resfriado Ou seja, estava fazendo a diferença Entre essas três doenças virais Não é isso? E aí vem aqui a primeira questão Qual é a finalidade principal do texto, hein gente? Ou seja, pra que que ele serve? O que que vocês colocaram? Olha só Apresentar informações científicas Sobre as doenças virais Covid-19, gripe e resfriado Então nós percebemos que se trata de um artigo de divulgação científica Por quê? Aqui já diz, ó Informações científicas Então lá nós vamos encontrar Informações sobre essas três doenças As diferenças entre as três Ou seja, o resultado de pesquisas dos cientistas Chegam até nós, né? População, leigos, pessoas que não sabem de ciência E nós ficamos sabendo a diferença sobre essas três doenças Então é pra isso que serve o artigo de divulgação científica E a segunda questão Qual é o assunto tratado no texto? Olha só As características das doenças virais Essas três doenças, né? Na terceira questão Quais os principais sintomas que as três doenças citadas no texto têm em comum? Dentro dos sintomas que podem ocorrer nessas enfermidades Podemos destacar a febre e a tosse Então esses dois sintomas são comuns nessas três doenças Por isso que muitas vezes fica até difícil, né? Você perceber se está realmente com a Covid Ou você está apenas com um resfriado ou uma gripe Porque elas têm sintomas parecidos Mas tem que ficar de olho, tá bom? Na quarta questão diz assim De acordo com o texto As doenças Covid, gripe e resfriado Afetam que sistema? Letra D Afetam o sistema respiratório Quinta Segundo texto As doenças são causadas por Vírus, né? Isso a gente vê o tempo inteiro aí nos jornais Então essas três doenças são virais Virais causadas por vírus Resposta letra A Então vamos seguir Nós temos agora aqui as questões 6, 7 e 8 Na sexta questão diz A palavra destacada em O resfriado destaca-se por apresentar de maneira mais branda Possui o sentido de que essa palavra branda? Letra A Sexta questão letra A Leve, né? Ou seja, o resfriado já tem sintomas mais leves Ao contrário das outras doenças Sétima A doença Covid é mais grave em Letra A Idosos, né? Por isso nós precisamos ter tanto cuidado Às vezes vocês que são tão jovens ainda Podem até pegar a doença Mas ficam assintomáticos Ou seja, não percebem Nem manifestam sintomas E aí acabam passando para os avós, por exemplo Que já são do grupo de risco E aí neles essa doença já faz um estrago Terrível, né? Então vamos ter cuidado, tá? Na oitava questão diz assim No trecho Febre é um sintoma comum no caso de Covid e gripe Porém, raramente ocorre em resfriado O termo destacado pode ser substituído Sem alteração de sentido por E aí? Letra C Mas nós já vimos aí, né gente? Que essas conjunções Têm esse sentido de contradição, né? Quando eu digo assim Febre é um sintoma comum Porém, raramente ocorre no resfriado Então dá a ideia de algo De uma contradição, tá certo? Vamos lá, então nós temos aqui As questões 9 e 10 Escreva que conjugação pertencem Cada um dos verbos destacados no texto Lá no texto tem vários verbos destacados Vocês perceberam, né? Vocês vão dizer se eles pertencem A primeira, segunda ou terceira conjugação Lembrando, primeira conjugação Verbos que terminam em A, R, segunda, R, terceira e R Então vamos lá, olha só Então tem o verbo afetam Que é da primeira conjugação Por quê? Afetam vem do verbo afetar Que termina em A, R Então sempre vocês vão encontrar Normalmente vocês vão encontrar Esses verbos conjugados Eles não vão ver no infinitivo Afetar, apresentar no texto Quando isso acontece No caso aqui de afetam Ele está conjugado Para eu saber qual é a conjugação Eu penso daquele jeito Afetam vem do verbo afetar Apresentam vem do verbo Apresentar Também primeira conjugação Permitem vem do verbo Permitir Terminem em R, terceira conjugação Teve vem do verbo ter R, segunda conjugação Desencadeia vem do verbo Desencadear Primeira conjugação E ajudam vem do verbo Ajudar a R, primeira conjugação Tá bom? Muito bem, vamos para a décima Os verbos destacados em No nosso país circulam Três tipos de vírus Está em que tempo verbal Esses circulam? Letra A Presente do indicativo Quando eu digo Nosso país circulam Eu estou querendo dizer Que isso acontece agora Está acontecendo Estes vírus estão circulando Pelo nosso país Eu tenho certeza Do que eu estou falando? Sim Essa frase Essa construção verbal Indica uma certeza Então ela está no modo indicativo Em que tempo? Presente Então presente no modo indicativo Tá certo? Muito bem Vamos aqui para a próxima Décima primeira O verbo utilizado no texto Que foi conjugado No tempo pretérito é E aí? Letra D Teve Né? Quando eu digo assim Desencadeia Por exemplo A doença desencadeia Eu estou querendo dizer aí Presente Quando eu digo Os vírus apresentam Eu estou também utilizando No presente As doenças ocorrem Também presente Agora quando eu digo Teve Dá a ideia de algo Passado Né? Então está no pretérito Décima segunda Identifique-se os verbos destacados Nas orações abaixo Exprime a ação Fenômeno da natureza Estado Mudança de estado Na letra A Eu estou cansada De reclamar de você Eu estou cansada Está indicando o que? Estado Qual é o estado Que essa pessoa Se encontra De cansaço Tá bom? Relampejava Quando os dois saíram Relampejava Quem é que pratica essa ação? A natureza Então aí nós temos Um fenômeno da natureza Luísa tornara-se uma bela moça E agora? Mudança de estado Né? Então a Luísa era de uma forma Mas depois ela ficou Uma bela moça Então isso daí quer dizer Que ela mudou Ela era de um jeito Depois ficou de outro jeito Então a mudança de estado Leonardo viu Que esta observação Era verdadeira E aí? Ação Ele praticou a ação De ver Muito bem Aê Parabéns Para quem acertou Parabéns Para quem se esforça E faz as suas atividades Todos os dias tá? Só sucesso para vocês Viu? Então vamos lá pessoal Nós vimos já Que modos verbais? O indicativo Que indica uma certeza O subjuntivo Que indica uma dúvida Algo impreciso Possibilidade E hoje nós veremos O modo imperativo Mas Olha só O que é o modo imperativo? Vamos ver Olha um exemplo Duelo do modo imperativo Vá já arrumar aquela cama Desligue agora Esse computador Que já tá tarde Parece a mãe de vocês né? Falando assim pra vocês Então O que a mãe de vocês tá fazendo aí Nesse caso? Ela está Dando uma Ordem Vá agora Arrumar aquela cama Desligue agora Esse computador Então tem verbos Aqui nessas frases Que dão a ideia De ordem No caso Que quando eu digo Vai E quando eu digo Desliga Eu estou utilizando Verbos No modo imperativo Então o que que isso significa? Que o modo imperativo Indica Ordem Pedido Ou Conselho Não é só ordem não tá? Se a mãe dissesse assim Vai arrumar a cama Por favor Quando eu falo Por favorzinho Aí já muda Aí já é o que? Um pedido Quando eu digo assim É Vá arrumar essa cama Que é melhor pra você Nesse caso aqui Nós temos um Conselho Vamos ver melhor aqui Essas Essas expressões Olha os exemplos Eu trouxe aqui no livro Alguns exemplos Pra gente compreender melhor O que cada um desses verbos Indicam nesse contexto Olha a primeira frase Venha rápido E aí? Tá indicando o que? Ordem Eu estou ordenhando Que você venha rápido Quando eu digo assim Venha comemorar comigo E agora? Dá a ideia de Pedido Estou fazendo um convite A você Um pedido Quando eu digo assim Não me abandone agora Por Deus E agora? É um pedido também, né? Por favor Não me abandona, né? Então estou pedindo pra você Ouça a música E saberá o que estou dizendo E agora? É um conselho, né? Então se você ouvir essa música Você vai entender Que eu estou falando Então aqui é pra vocês Compreenderem Que essas construções verbais Estão no modo imperativo Por quê? Porque elas sempre vão indicar Um dessas coisas aqui, ó Ordem, pedido ou conselho Tá bom? Olha aqui um exemplo Eu trouxe aqui uma tabela Mostrando Como nós fazemos A conjugação dos verbos No modo imperativo Escolhi Um verbo de cada conjugação Cantar Primeira conjugação Pois termina em AR Vender Segunda conjugação Termina em AR E partir Terceira conjugação Termina em AR Como é que fica? O verbo Percebam aqui Que o verbo Vem antes do pronome Olha só Estão percebendo? Então é diferente dos demais Modos No indicativo E no subjuntivo Primeiro vem o pronome Né? Depois vem o verbo Nesse caso é o contrário Então fica assim Olha só No imperativo Lembrando que nós temos Dois tipos de imperativo O afirmativo E o negativo Esse é o afirmativo Vejamos Canta tu Cante você Cantemos nós Cantai vós Cantem vocês Então é que percebam também Que no lugar Do ele Ou ela Nós utilizamos o Você Da mesma forma no plural No lugar de eles Ou elas Eu vou utilizar o Vocês Tá bom? E percebam que não tem também A primeira pessoa Eu Por que hein? Eu dou ordem pra mim mesma? Eu faço um pedido pra mim mesma? Normalmente não Então não é necessário A primeira pessoa Tá? E aqui no vender Vende tu Venda você Vendamos nós Vendei vós Vendam vocês Parti Parte tu Parta você Partamos nós Parti vós Partam vocês Eu estou dando aqui Umas ordens Estou dando ordem né? Por isso estes verbos aqui Estão conjugados no modo imperativo Porque eles indicam isto aí Indicam ordem Tá bom? E sempre virão antes do pronome Esse é imperativo afirmativo Agora olha o negativo A diferença É apenas que eu vou colocar o não Pra indicar que ele é negativo Então no lugar de canta tu Eu vou utilizar Não cantes tu Não cante você Não cantemos nós Não canteis vós Não cantem vocês Perceberam? Então essa é a diferença Da mesma forma que nos demais Eu vou sempre utilizar o não Antes do verbo E em seguida Vem o pronome Beleza? Compreenderam? Que bom! Então essa foi a nossa aulinha de hoje Olha aqui que bonitinha essa bonequinha Olha, dá uma olhada Olha o que ela diz Oi meus amores Quem é essa daí? Sou eu mesma Sabe quem fez essa bonequinha? A minha filha pessoal Ela adora essas animações Então ela pediu A mãe, por favor Coloca a minha animação Nas suas videoaulas Para os seus alunos Então ela mandou um beijo Para vocês E pediu que eu colocasse essa animação Tá? Me fez aqui De óculos E dando Oi meus amores Como eu sempre falo Né? Interessante Muito bem Então Vamos agora para a nossa sugestão De atividade Olha só Responda as questões Enviadas no grupo de WhatsApp Sobre o assunto estudado Não se esqueça de fazer aquele comentário bacana Explicando a aula de hoje, tá? Então eu vou enviar essas questões Não precisa copiar Basta colocar as respostas Faz o cabeçalho tudo bonitinho Com a data de hoje Coloca as respostas Tira uma foto E manda para a titia, tá bom? Então Fiquem em casa meus amores Se precisar sair usem máscara Se protejam Protejam as pessoas que vocês amam Estudem Fiquem bem Exercitem o cérebro Leia um livro E até a próxima aula Beijão